Só não vale copiar, gera na buceta Aqui só tem louco, com muita competência Mantém na disciplina, parte continência Mano baseado e na cintura o A40 Se tentar invadir, vai levar de ponto 50 Era uma vez, uma caia, nossa chama Que era o terror dos alemãs E cantava, ninguém botava Porque o AK era o pique, só cantava Que o AK era o pique, só cantava Vai chegar e quebrou, que fogo se quebra Era uma vez, uma caia, nossa chama Que era o terror dos alemãs Que o AK era o pique, só cantava Que o AK era o pique, só cantava Vai chegar e quebrou, que fogo se quenta Vai chegar e quebrou, que fogo se quenta Era uma vez, uma caia, nossa chama Que o AK era o pique, só cantava Vai chegar e quebrou, que fogo se quenta Aqui só tem louco, com muita competência Mantém na disciplina, parte continência Mano baseado e na cintura o A40 Se tentar invadir, vai levar de ponto 50 Era uma vez, uma caia, nossa chama Que era o terror dos alemãs Que o AK era o pique, só cantava Porque o AK era o pique, só cantava Vai chegar e quebrou, que fogo se quenta Vai chegar e quebrou, que fogo se quenta Era uma vez, uma caia, nossa chama Que era o terror dos alemãs Que o AK era o pique, só cantava O AK era o pique, só cantava Vai chegar e quebrou, que fogo se quenta Vai chegar e quebrou, que fogo se quenta Era uma vez, uma caia, nossa chama Que o AK era o pique, só cantava Deixa calma Ai Volna base Vai chegar e quebrou, que fogo se quenta Vai chegar e quebrou, que fogo se quenta